Essa aqui, deu para focar? Um momento. A maçãzinha dele é muito bom para dor de ouvido. Se o ouvido estiver doendo, pega uma maçãzinha dessa aqui, esquenta ela, morna ela e espreme ela dentro do ouvido para acabar com a dor. Deu para focar aqui. Olha aqui, essa aqui, quando ela está novinha, pega essa maçãzinha, esquenta, morna ela. Depois dela mornada, você vai espremer no ouvido, que ela vai sair um líquido. Depois dela é morna, não é não esquentar demais, tem que estar espremer no ouvido e ela é morna. Para acabar com a dor de ouvido. Vai cortar dor de ouvido rápido. Aí fica a dica aí, para você, se você passa por dor de ouvido, isso aqui é um ótimo remédio. E lembrando aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Dá uma olhada nas prelists, confere aí, talvez você goste de mais algum vídeo. Vou estar deixando o like e comentário. E aí 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 E aí